ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Jovem desaparecido desde quinta-feira reencontra a família e polícia ainda investiga o caso. Eleições 2016, Justiça Eleitoral faz blitz contra propaganda irregular na capital e no interior. Em Parintins, seis carros usados em campanha são apreendidos. Em Presidente Figueiredo, mesários são treinados para o dia da votação. Passam bem mãe e filho feridos em queda de árvore na zona norte da capital. E no futebol, princesa vence o Rio Negro em partida debaixo de um sol de meio-dia. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia ainda investiga o caso do jovem desaparecido e que foi encontrado em Manicoré, interior do estado. Ele já está em casa. Duas e meia da tarde, Luiz Fernando chega em casa depois de quase dois dias desaparecido. E aos poucos, foi recepcionado pelos familiares. Ele saiu na quinta-feira. Até agora ninguém sabe o que aconteceu ao certo. Luiz Fernando Rabelo Gomes, de 18 anos, é recepcionista de um hotel. Ele desapareceu quando saiu de casa para ir ao trabalho. A última vez que Luiz Fernando foi visto foi neste mercadinho por volta de 7h20 da manhã. Ele comprou um lanche, saiu, cumprimentou o primo e depois pegou um táxi para ir ao trabalho. Eu estava tomando meu café da manhã do lado de fora do mercadinho. E ele foi falar comigo lá, perguntei dele se ele estava bem, eu senti ele bem e falou para mim que ele estava indo para o trabalho. As câmeras de segurança conseguiram registrar o momento em que ele pegou um táxi de lotação na rua São Vicente, na Betânia. Ele ainda chegou a ligar para a família. Ele, 8 horas, entrou em contato com a namorada pelo telefone. Ele ligou para ela como ele fazia diariamente. E durante essa ligação que eles estavam falando, ela percebeu um grito dele falando para cara, não faz isso, não sei o que. E a ligação caiu. Ela voltou a ligar para ele, deu o celular desligado. Aí foi quando ela nos avisou, falou com a mãe dele. E falou que tinha achado estranho, porque isso nunca tinha acontecido. Ligou de volta e não conseguiu falar com ele. Aí nós ligamos para o hotel onde ele trabalha. E lá eles informaram que ele não tinha chego. Desde a quinta-feira, os familiares procuravam por ele. Ontem chegou a notícia de que ele estaria em Manicoré. A gente recebeu um telefonema de um senhor do interior, informando que ele estava lá. E aí eu pedi para falar com ele, eu reconheci a voz. Me preocupei em saber se ele estava bem, se ele estava machucado. Ele disse que estava bem, estava assustado, estava chorando no telefone. E aí a gente pediu para o senhor ficar com ele lá até a gente acionar a polícia. A polícia ainda vai investigar o caso. Luiz Fernando, que hoje preferiu não falar, deve ser ouvido. Mas pelo menos agora, o que ele quer mesmo é curtir a família. O TRE fez hoje mais uma fiscalização contra a propaganda eleitoral irregular nas ruas da capital. Os fiscais da Justiça Eleitoral foram até os principais pontos usados pelos candidatos durante a campanha. A primeira parada é de Jauma Batista, uma das avenidas mais movimentadas da cidade, mesmo aos sábados. Aqui, os cabos eleitorais aproveitavam o sinal fechado para os motoristas e ocupavam a faixa de pedestres, o que é proibido. A faixa do pedestre não pode ser obstruída, mesmo que o sinal esteja fechado. A faixa é para o trânsito do pedestre. Então, eles estão aproveitando quando o sinal fica fechado e ficam em cima da faixa fazendo propaganda. Isso é uma irregularidade não eleitoral, mas sim de trânsito, nós vamos orientá-los nesse sentido que eles evitem fazer isso. Até para o resgordo da própria integridade física dos cabos eleitorais. Carro de som parado fazendo barulho também não pode. As fiscalizações são intensificadas nos fins de semana. A rotatória do Eldorado também é um dos pontos de maior concentração dos cabos eleitorais. Todas as irregularidades são comunicadas ao coordenador de campanha. E os materiais podem ser apreendidos, além da multa prevista. O TRE trabalha em parceria com o Manaus Trans e a Secretaria de Meio Ambiente. E em Parintins, a Justiça Eleitoral fez a primeira fiscalização. Lá, seis carros foram apreendidos. A operação foi comandada pessoalmente pelo juiz da 4ª Zona Eleitoral, Fábio Olinto de Souza. E tinha por objetivo coibir o abuso dos carros de propaganda volante que não estavam respeitando a legislação eleitoral, que proíbe propaganda a 200 metros de órgãos públicos. Aqui na Avenida Amazonas a gente tem tanto o fórum como temos a Secretaria de Meio Ambiente. Nós temos aqui o cartório da segunda vara. Nós temos aqui a prefeitura. Então é um complexo cheio de órgãos públicos, mas infelizmente as pessoas continuam cantando os jingles, pedindo o voto para candidatos num perímetro onde não era permitido. Cerca de oito veículos foram apreendidos durante a plígula da Justiça Eleitoral. Um outro assunto que dominou o cenário da sucessão em Parintins foi o julgamento dos pedidos de impugnação de candidatos a vereador. Todos os pedidos de impugnação apresentados aqui no cartório da 4ª Zona Eleitoral já foram julgados pelo juiz Fábio César Olinto de Souza, que é o titular da 4ª Zona Eleitoral. Apenas quatro candidatos recorreram ao Tribunal Regional Eleitoral da decisão do magistrado. Os demais ainda não apresentaram seus recursos. Em Presidente Figueiredo, os mesários que vão trabalhar nas eleições participaram neste sábado da primeira etapa do treinamento. O treinamento dos mesários foi na manhã deste sábado na Câmara Municipal. 300 funcionários foram convocados pelo TRE para trabalhar nesta eleição. Segundo o chefe do cartório eleitoral, o treinamento terá duas etapas. No sábado que vem nós vamos fazer o treinamento prático somente com os presidentes. Aí sim, a gente vai ensiná-los, treiná-los, para eles saberem fazer todos os procedimentos na urna eletrônica. Aquelas situações em que a biometria não é reconhecida, o que o presidente tem que fazer, a gente vai treinar no próximo sábado. De acordo com o TRE, 98% das pessoas que foram convocadas para trabalhar neste pleito são professores. Os outros 2% são servidores públicos municipais. Jacques foi um dos mesários convocados. Esta é a primeira vez que ele vai trabalhar numa eleição. É um momento de contribuição com a democracia brasileira. Neste momento a gente está doando um tempo para as eleições, onde a população vai poder expressar o seu voto, escolher os seus representantes e isso é muito gratificante. Na próxima semana, a segunda etapa será no prédio da 51ª Zona Eleitoral. Os presidentes de mesa irão aprender como manusear as urnas eletrônicas. 21.006 eleitores estão aptos a votar no próximo dia 2 de outubro. Quatro candidatos concorrem ao cargo de majoritário. Passam bem o menino de três meses e a mãe que ficaram feridos ontem durante a chuva. Uma árvore caiu em cima da casa onde eles moram. Por conta da forte chuva que caiu na tarde desta sexta-feira, este buritizeiro tombou em cima desta casa que estava ocupada com uma mulher e uma criança de três meses. Elisete Paixão fazia o filho Marcos Vinícius dormir quando tudo aconteceu. Estava deitada na rede fazendo ele dormir, aí eu embrulhei ele todinho. Aí quando eu fechei o olho rapidinho, quando eu fui ver caiu aquele buriti aí, foi telhado, foi tijolo, tudo em cima de nós. Eu ouvi o barulho, quando eu saí eu já vi que era o buritizeiro, já tinha caiu em cima da casa dela. Eu comecei a gritar e bater na porta e o pessoal chegaram e arrombaram a porta para ela sair com o neném. Perigoso, né? Perigoso demais. Toda vez que chove é assim, ninguém dorme direito não. Ninguém ficou gravemente ferido, o corpo de bombeiros trabalhou para a retirada do buritizeiro. A defesa civil vai ajudar a mãe e a criança no que for possível. De imediato ela está desalojada, já foi acionada a Secretaria de Ação Social, a CEMARD, está a caminho com alguns auxílios para a pessoa, principalmente o auxílio aluguel, que ela não vai conseguir ficar aí até consertar a casa. E também talvez a cesta básica, colchões, essas coisas de imediato, para que a pessoa não fique totalmente desamparada. Policiais militares resgataram uma cobra sucuri na Zona Oeste de Manaus. Ela tem cerca de 5 metros, estava ferida em uma área do condomínio Parque Aripuanã, no Dom Pedro. A cobra foi levada para uma área verde na Zona Norte da capital. E dois jacarés também foram resgatados na manhã de hoje, foi em uma área residencial do Ouro Verde. Eles também foram soltos na Zona Norte. Daqui a pouco, estudantes amazonenses participam da Olimpíada de Matemática. E ainda, princesa vence o Rio Negro em jogo debaixo de um sol forte no horário do almoço. É já já!